Nesta quinta-feira as temperaturas começaram na casa dos 20 graus aqui entre as lagoas e a temperatura máxima pode chegar até 33 graus hoje aqui na nossa cidade. Antes de falarmos como que vai ficar o tempo amanhã, sexta-feira e no final de semana, vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que está o tempo hoje aqui na nossa cidade. Por que, gente? Olha aí, imagens aqui do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto. E olha, gente, tempo firme, aberto, não tem nuvens aqui entre as lagoas. Quem olha assim, fala, ah, está fresquinho, está ventando, coisa que não acontece muito aqui na nossa cidade, né? Tem um ventinho gostoso, mas hoje a máxima é de 33 graus. Aí você olha para esse solzão aqui, ó, iluminando e fala, não, gente, não é possível. Mas sim, é possível, gente. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, vem chuva e frio por aí. Hoje seria o último dia, né, que os termômetros aqui de Três Lagoas e algumas cidades da região leste registram temperaturas acima de 30 graus, pois nos próximos dias a previsão, principalmente aqui na nossa cidade, será de no máximo 28 graus. E amanhã tem 50% de chances de chuva para a nossa cidade. Será, meu Deus? Será, a gente está precisando, né? Porque tempo está seco, calor aqui entre as lagoas, intenso a gente precisa dessa chuva. Então, hoje a máxima é de 33, amanhã as temperaturas já começam a cair aqui na nossa cidade e algumas cidades da região leste. Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica o tempo. Olha só, tem previsão de chuva para Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara também. Três Lagoas amanhã é mínima de 20 e máxima de 28. Brasilândia é mínima de 19 graus e máxima de 26. Em Água Clara, mínima de 19 e máxima de 28 graus. A Aparecida do Tabuado, por lá vamos saber como que fica o tempo, se está sol, se está chuva, como que vai ficar a temperatura aí, né, de Aparecida. Porque, olha, chuva nessas três cidades nós já falamos. A Aparecida, olha, mínima de 20 e máxima de 31. Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 32. Inocência, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Sol entre nuvens, não tem previsão de chuva para essas cidades. Porém, ó, a mínima já começa lá embaixo. Quem sabe passa um friozinho por lá também na próxima semana.